E fala galera, beleza? Imagina que é mais um vídeo do meu canal E estamos aqui Não ia falar, estamos aqui no jogo Mas vai demorar um pouco pra mim Então eu jogo pro meu canal Porque o jogo não gera Mas então Embaralho já tô usando frito por causa de O nome já teve pra essa luzinha Então gente Aqui o Make Me E o pai e a minha mãe saíram Eu cheguei na escola, eles não estavam aqui Se vocês perceberem, tem um barulho de alguém varrendo aqui Nem na casa da minha avó, olha Se vocês estão, viram Mas vou colocar a legenda aqui, ó É isso daqui Peraí, mãe, que paraí Olha, olha gente Eu tinha uma bola, só que ela estragou Daí ela se aconteceu Ela virou isso daqui Da hora, né? Mas então Vamos lá Vamos lá Vamos lá, eu vou lá Acho que eu não vou lá Não acho Tô confuso Hum Tive mais ideia Estamos indo ainda Já se inscreve no canal E deixa o like Né? Senão daí Vídeo não Então bora Liga e desincreve no canal Então bora Então galera Voltamos aqui Pra galinha Vou lá Eu acho que vou Vou mostrar uma parte dela Que eu acho que vocês conhecem Bora mostrar Sim galera É, na parte Vou mostrar aqui Olha, o Nina Nina Oi Nina É Nina Nina Olha que bonitinho Ele tá olhando pra ele mesmo Aqui tem a comitinha dele Aqui tá essa cocosada Que ele fez Olha que Ele vai lá Toda essa cocosada Ele fez Aqui tem a água dele E aqui Essa é a goiola dele Mas então Agora Estamos aqui Com o Baby Um gato que morre Morte Muita gente Ele não gosta de carinho Na barriga Vou mostrar pra vocês Como ele não gosta de carinho Na barriga Aí ó Olha Ele não gosta Mas ele gosta de carinho Aqui na cabecinha Não tá mal Aqui na costa Também Não tá mal Né Baby É que quando ele foi carassado Ele ficou com raiva Aí como ele ficou com raiva Ele acha que vai ser carassado de novo Ele por causa disso Mas então Bora Tô vendo aqui Da minha avó Vou mostrar pra você Aqui é o quarto da minha avó Da minha tia Da minha tia Da minha tia Da minha tia Aqui é o quarto da minha tia Eu vou mostrar Aqui na minha avó E agora Vou dar uma encosta daqui E agora Eu encosto Aqui Eu encosto Abaixo Eu encosto aqui Vem aqui E de repente Chego Aqui No quarto da minha tia Como vocês fazem assim Quando apaga a luz Ele fica bem escuro E aí galera Como é que tão? Tá tão ruim Vamos dar aqui O celular E eu aqui Vai pro celular E agora olhando pra mim Quando eu olho Pôs pra ele Eu consigo ir Mandaria Lampar Descontro A cabra Ah então Agora E no quarto da minha tia Vamos